E esse book do Marco, mano, não erra uma. Vagabunda! Outra vagabunda, amor! Mais um vagabundo! Se a gente ganhar isso aqui, vai ser muito engraçado que a gente não tem tanque, velho. Não tem precisa de tanque pra ganhar. Não precisa. Você desafiou o Marco! Não está hoje! Você desafiou o Marco! Vai piranha! Mentira! Isso começa a gravar e começa a morrer, velho. Caralho! Um me jogou pra trás e o outro me trouxe de novo. Fica no ponto! Socorro! Não! Fica no ponto! Socorro! Ficou! Não sou o jogo com criata! Dislike! Nossa! Dislike! Refúgio level 1 Refúgio level 1 Refúgio level 1 Nossa, que tiro Esse tiro vai entrar pra história Vai, cadê o cara, ficou a chanta aqui Tanto isso a gente ganha o pão Tá, esse não morre não Ai, dá, ai Bitch, bora, se cair Acho que dá pra ganhar, hein, véi Tô pensando em dar jogados aqui também Tem um no matinho Saiu, saiu Tem ult Pipo, tem ult aí? A minha tá quase completa Quando o pê-pê-pê vai, vou fazer um chave Quando o pê-pê vai, vou fazer um chave Chalei, o que é que eu vou fazer? Viu? Pulo em logo de cão, velho! Viu? Minha ult está pronta, galera! Viu? 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 Paranquativa é mais difícil, velho Mas também é o que mais sofre Viu? 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 O que é útil, se consegui jogar no ponto lá? Boa! Só um segundo, já está acabando. Boa! 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 Boa galera, o vídeo é esse, fica por aqui. Se você gostou, dá like no patrinho e se inscreva. É isso aí, valeu! Falou! E até mais! Tchau, tchau! Foi dela, ela matou nós! Sacanagem hein, velho! Ficou preto e depois voltou doidão! Eu não estou surpreso! É isso aí! Falou! E até mais! Melhor flanco, como sempre! Sempre sou melhor, né velho! Falou! Tchau! Tchau!